Olha o bom de Bíblia aí, gente! Começando mais uma semana na tela da sua TV Novo Tempo. Esta é a sexta semana da primeira fase desta temporada especial Casais. Essa é a última semana dessa primeira fase. Eu vou explicar pra você. A gente começa a temporada com 12 casais, porque essa é a primeira temporada que a gente tá tendo casais aqui fazendo a disputa. Você já conheceu 10 dos 12 casais e hoje vai conhecer os dois últimos casais a participar dessa disputa. E eu te garanto, o programa de hoje, toda essa semana, vai ser muito animado. O programa é a semana animadíssima. Você vai se divertir e aprender mais da Bíblia a partir de agora. Então, relaxe no sofá, prepare aí a sua Bíblia. Não sei se você tá com a Bíblia física ou do celular, não importa como. O programa tá só começando. Eu vou fazer um rápido intervalo. São 30 segundinhos. Eu volto já. Falei que era rápido. Já tô de volta com o Bom de Bíblia Especial Edição Casais esta. A sexta semana da primeira fase desta temporada. E lembrando a você, a gente começa a temporada com 12 casais. Você já conheceu 10 casais até aqui. E a partir de hoje, teremos os dois casais que completam essa lista de 12. E ao final dessa semana, qual deles tiver acumulado mais pontos no placar? Avança automaticamente para a segunda fase e estará mais perto do grande prêmio dessa temporada, que é um prêmio incrível. Uma semana com tudo pago para descansar, relaxar e fazer tratamentos na clínica e spa Vida Natural. Um lugar fantástico que você também pode conhecer. Acesse vidanatural.org.br e conheça mais desse lugar incrível. E o segundo colocado, ou seja, o casal vice-campeão, também ganha um grande prêmio. 2 mil reais em produtos da Superbom Alimentos. Uma empresa de produtos saudáveis que você pode conhecer também, caso não conheça ainda, no supermercado mais próximo da sua residência. Você procura lá por Produtos Superbom ou acesse superbom.com.br para saber um pouco mais aí do catálogo de produtos deles. E por falar em coisas saudáveis, olha, um dos casais que está aqui nesta semana tem tudo a ver com vida e saúde. Porque eu vou começar com eles aqui a apresentação do meu lado esquerdo. Arlete e Júlio, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito bom ter vocês aqui, Arlete, que é a chefe ali do Vida e Saúde. Você que já acompanha o Vida e Saúde e vê aqueles pratos, aqueles sucos, aquelas sobremesas bem elaboradas e saborosas, todas saem da cabeça e das mãos da Arletinha, não é isso, Arlete? Mesmo, quase oito anos nessa produção aí. Que legal. Que dá muito prazer e aprendo muito. Bom demais aí, Arlete, ter você aqui com a gente no programa. E seu esposo, Júlio, aqui também, Julião. Seja muito bem-vindo. Muito prazer, você vai aqui. Júlio, Júlio, aqui eu vou revelar uma coisa de bastidor. Júlio é parceiro de academia, porque às vezes eu vou na academia aqui em Jacareí, Julião lá tá fazendo, lá tá no esquema Vida e Saúde. É uma família Vida e Saúde, é isso aí, né, Júlio? Sempre. Bom demais ter vocês aqui. E olha, uma coisa que é muito interessante, eu tô aproveitando essa temporada de casais pra falar quanto tempo os casais estão juntos, de onde eles vêm. E uma coisa interessante, eu posso estar equivocado aqui, produção, me corrija se eu estiver errado. Mas a maior parte das pessoas que vem aqui pra Novo Tempo e trabalha aqui no Novo Tempo, não são de Jacareí, que é a cidade no interior de São Paulo, onde nós estamos. Mas Arlete e Júlio são aqui em Jacareí, não são? Não. Ah, então cresceram aqui. Cresceram, exatamente. Cresceram aqui, eu sei disso porque a família da Arlete é uma das pioneiras da Igreja Adventista aqui na cidade, mas vocês não são daqui, então, vocês são naturais de onde? Eu nasci em São Paulo, capital, mas com três anos eu vim pra Jacareí, então me considero uma cidadã jacareí. Entendi. E Júlio, você é de onde, naturalmente? Eu sou de São Paulo, capital. Vim pra cá em 82, com 19 anos, né? Estamos aí até hoje, né? Entendi. E aí, em algum momento, se apaixonou por Arlete ali, começaram a namorar. Há quanto tempo vocês estão juntos, somando namoro e casamento aí? Dois anos de namoro e 36 anos de casado. Olha só, hein? 38 anos juntos aí, 36 anos de casado, que Jesus continue abençoando o matrimônio em vocês e a vida de vocês aí. Bom demais ter vocês aqui com a gente, viu? Prazer. Pra quem não acompanha o Vida e Saúde ainda, me ajuda a lembrar que Arlete é de segunda a sexta-feira, começa às quatro da tarde o Vida e Saúde, até às cinco e meia. Exatamente. Legal. E você consegue encontrar todos os conteúdos do Vida e Saúde no ntplay.com, tá tudo lá. Bom demais ter vocês aqui com a gente, viu? Prazer é nosso. E do meu lado direito, eles que são uma família e trabalham, pelo menos uma parte, no Entre Família também, Josemara e Sérgio, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Josemara, que é repórter ali no programa Entre Família há quanto tempo, Josemara? No Entre Família, um aninho só. Um ano no Entre Família. É que você entrou na Novo Tempo, você trabalhava em outro programa, era qual? Isso, no Identidade. Ah, no Identidade. Foi Identidade, aí já passou pro FEM Ação, Revista, já conheço uma parte. Legal. A produção tá lembrando aqui, hoje a Josemara também apresenta alguns quadros ali no Entre Família. Quais são os quadros que você tá apresentando hoje ali, Josemara? Hoje eu estou apresentando o hashtag, que está sempre ao vivo, né, de segunda a sexta, mas faço a gravação também de quadros, que também envolve os apresentadores. Então, mesmo na tela ou nos bastidores. Entendi. Tá ali na produção e na reportagem, na apresentação também, de tudo um pouco aí. Isso. Legal. E Sérgio, seja muito bem-vindo, bom ter você aqui com a gente, esposo aí da Josemara. Você também trabalha aqui na Novo Tempo, né? Qual é a área que você trabalha? Eu trabalho na tecnologia. Tecnologia. Então, se der algum problema nos nossos tablets, é bom que você já resolve aqui pra gente, é isso? É, exatamente. Mais ou menos isso. Bom demais ter vocês aqui. Vocês são naturais de onde, Josemara e Sérgio? Eu sou do Paraná. Paraná. Qual cidade? Capanema. Capanema, eu acho que eu já ouvi falar, é mais pro interior. Isso, pra frente de Cascavel, uso sempre Cascavel. Ah, ok. É mais noroeste, oeste, Paraná, é isso? É, sudoeste do Paraná. Sudoeste. Isso, de um lado, Capanema é de um lado, do outro lado do Rio Guaçu já é a parte da Catarata e Guaçu. Entendi, legal. E você, Sérgio, também é do Paraná? Não, sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Capital, Rio de Janeiro. Olha, amanhã a gente vai descobrir como é que uma pessoa do Rio de Janeiro e do Paraná se encontraram no meio desse caminho aí pra namorar e casar, mas antes de a gente contar a história, pra saber essa história você vai ter que ficar acompanhando o programa de amanhã, tá? Mas o que eu quero saber é, há quanto tempo vocês estão juntos entre namoro e casamento? Já que é o bom de Bíblia especial, edição casais. Estamos sete anos em namoro e dois anos casados já. Então dá nove anos juntos aí, é isso? É. É, eu acho que... Não, peraí, que eu... Não, então, a primeira pergunta já perdeu. Não, não tá valendo o ponto ainda, né, Arlete? Pino. Arlete queria que valesse o ponto. São sete anos somando casamento e namoro, é isso? Isso. Ah, entendi. É, dois anos de casados, cinco anos de namoro. Entendi, entendi. Muito bem. Olha, bom demais ter vocês aqui com a gente. Pra quem não acompanha o Entre Família ainda, é um programa de variedades que é apresentado aí nas tardes aqui da Novo Tempo, de segunda a sexta, antes do vídeo de saúde, inclusive, né? Isso, aham. É das duas e meia às quatro e também de variedades, mas sempre focado em temas sobre a família, é isso, né, Josemara? Desenvolvimento emocional também, focado em educação de filhos, uma variedade de assuntos muito importantes. Legal. Então você acompanha aí o Entre Família, segunda a sexta, às duas e meia da tarde aqui na Tela do Novo Tempo ou em ntplay.com, você também encontra tudo lá. Muito bom ter vocês aqui também, casal. E olha, a gente vai para as perguntas agora, lembrando que nessa temporada nós estamos estudando o livro de Gênesis e vocês, todos os dias, têm direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas aqui. E hoje eu começo com Arlete e Júlio. Pergunta na tela. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu Isaac? Opção A, Abraão tinha 150, opção B, 120, opção C, 100 anos, opção D, 95 anos, quando nasceu Isaac, valendo 100 pontos, 30 segundos. Acho que a Arlete está concordando com o que o Júlio está selecionando e ela confirmou. Vocês estão indo na opção C, 100 anos. Estão seguros da resposta? Uhum. É? Uhum. Será que está certa essa resposta? Eles não quiseram usar ajuda, tinham direito, mas não, só isso aqui a gente está seguro. Será que está certa a resposta? A resposta dada pelo casal Arlete e Júlio. Júlio, opção C, 100 anos está certa a resposta. É isso mesmo, 100 anos, de acordo com o Gênesis, capítulo 21, versículo 5, abrem o placar aqui na nossa semana de competição, 100 pontos para Arlete e Júlio. Agora é com vocês, Josemar e Sérgio, oportunidade de vocês abrirem o placar também. Vamos lá, pergunta na tela. O que fez Abraão para comemorar o desmame de Isaac, segundo a Bíblia? A Bíblia diz que para comemorar o desmame de Isaac, Abraão, opção A, ofereceu holocaustos, opção B, preparou uma grande festa, opção C, construiu um altar, opção D, dedicou o menino ao Senhor, o que a Bíblia diz valendo 100 pontos. 30 segundos. E agora? Lembrando que se vocês estiverem em dúvida, vocês têm direito a ajuda, tranquilo. Vamos pedir, pode ser, ajuda. É, ok. Vocês estão inicialmente pensando que seria qual a resposta certa? Inicialmente nenhuma. Ok. Eu acho que é a letra A. Você acha que a letra A ofereceu holocaustos, mas aí quer confirmar, ok, vamos ver o que é que sai para eles. Pode abrir, por favor, Josemara. Esperança. Mostra aqui para a câmera da frente. Gente, agora sim. Esperança, olha só. A Esperança, para você que ainda não conhece, é a assistente virtual, instrutora virtual da Bíblia aqui da Novo Tempo. Você pode adicioná-la aí no seu WhatsApp, porque você adiciona ela no WhatsApp, como você adiciona, sei lá, um amigo, um conhecido. E aí você pode fazer perguntas da Bíblia e estudar a Bíblia com ela também. E, enfim, fazer pedido de oração também a qualquer momento do dia ou da noite, porque ela funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E, olha, eu vou até pegar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Esperança, estou colocando aqui o número dela para você saber. Olha, é 12, está aparecendo na tela para você adicionar aí no WhatsApp. Já vai adicionando. 12982000062. Você adiciona a Esperança aí, você pode colocar o nomezinho dela aí, Esperança, ou Esperança Novo Tempo. Vai aparecer esse rostinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse é o rostinho virtual da Esperança aí. E você pode conversar com ela e fazer perguntas a qualquer momento. Então, esse aqui é o rostinho da Esperança. Vou mostrar para vocês aqui, olha, eu coloquei Esperança Novo Tempo. Você pode colocar esperança, esperança em estrutura bíblica, enfim, como você preferir. Eu vou dar um oi aqui para ela, oi Esperança, e aí vamos ver aqui, ela é muito educada, ela me responde, fala olá André, tudo bem? Ela já viu meu nome. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para ela, fazer uma pergunta, porque ela me dá a opção de fazer um estudo bíblico, fazer pergunta ou ensinar a Bíblia para alguém. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para ela, fazer pergunta. E aí eu vou fazer a pergunta agora, que a Josemara e o Sérgio querem saber a resposta para ela tentar ajudar eles. O que Abraão fez para comemorar o desmame de Isaac? Vamos ver o que ela vai me responder. A Esperança, geralmente ela pede um tempinho para pensar, ela acabou de falar, ó, recebi sua pergunta, vou pensar um pouquinho aqui e já te respondo, não envi nada até eu responder. Então você pode fazer isso também com a Esperança a qualquer momento do dia ou da noite, perguntas para ela, assim como a gente está fazendo aqui, para tentar ajudar a Josemara e o Sérgio. Olha, diz assim, olha. Bom, é que eu estou olhando muitas coisas aqui, é que a Esperança, ela manda, além da resposta do que eu pedi, vários textos adicionais, links do YouTube com programas da Novo Tempo e tudo mais, mas especificamente sobre essa pergunta, ela fala assim, quando Isaac foi desmamado, Abraão celebrou uma grande festa. E aí ela continua dando os detalhes, onde está isso na Bíblia e tudo mais. Enfim, e aí, vai com ela, é diferente do que vocês tinham pensado, né? Vocês acharam que era opção A, oferecer holocaustos, é preparou uma grande festa. Vai com ela? Vamos, com certeza. Confio na Esperança? Com certeza, de olhos fechados. Ela é a nossa esperança. Temos esperança. Ainda mais que ela é da área da tecnologia, que nem você, né, Sérgio? Sim, é. Então, vamos acreditar aí. Vamos. A resposta dada por eles, com a ajuda da Esperança, está... Está certo, é isso mesmo? Preparou uma festa de acordo com o texto de Gênesis 21.8. Fazem 100 pontos, Josemar e Sérgio, e empatam tudo por aqui. 100 pontos para os dois casais. Mais uma pergunta para vocês, Arlete e Júlio. Pergunta na tela. O que Sara viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, fazendo com seu filho Isaac? Sara viu Ismael caçoar, bater, maltratar ou repreender Isaac? Olha, eu ia falar 30 segundos valendo, mas nem preciso que eles já responderam aqui e confirmaram. Pelo jeito, estão seguros da resposta. Selecionaram a opção A, caçoar. É isso mesmo? Sim. Tem certeza? Absoluto. Olha aí, olha, ou eles vão acertar com muito segurança ou vão errar com segurança. Segurança, eu sei o que eles têm aqui na resposta. Sim. A resposta dada por Arlete e Júlio está... Eles estavam seguros, porque é isso mesmo. Caçoar é o que aparece ali em Gênesis 21.9. O casal acerta mais uma e acumula agora 200 pontos no placar. Josemar e Sérgio, mais uma pergunta para vocês, valendo outros 100 pontos. Como Abraão ficou com o pedido de Sara para se livrar de Ismael, seu filho? Opção A. A Bíblia diz que ele ficou furioso. Opção B, decepcionado. Opção C, preocupado. Opção D, perturbado. Lembrando, nós estamos usando a tradução nova versão transformadora da Bíblia para dar as respostas aqui das perguntas e fazermos aí toda a formulação das perguntas. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Josemar e Sérgio. Olha, eu estou confiando no meu marido. Ela está indo de D, perturbado. Você está em dúvida entre D e qual a outra opção, pelo jeito? Eu sei, preocupado. Ah, você acha que é uma das duas. Mas você acha que é perturbado pelo que você leu ali? Eu acho que é preocupado, mas é que eu estou preocupado agora também. Eu acho que pode ter influenciado. Entendi. Bom, vocês têm mais uma ajuda caso queira. Você quer colocar preocupado? Eu acho que eu quero uma ajuda. Quer ajuda? Então, vamos ajudar. Ok, eles têm mais uma ajuda. Ok, eles estão entre preocupado e perturbado. Vamos ver que ajuda sai para o Sérgio e a Josemara. Tá. Hum, isso aqui. Pode abrir, por favor. Mostra para frente. Bíblia disso. Bíblia de estudos. Então, eles terão aí 30 segundos para usar a Bíblia na nova versão transformadora e confirmar se o que está escrito aqui nessa tradução, na nova versão transformadora que estamos usando como base, é preocupado, perturbado ou outra opção. Pode pegar a de vocês. Se você de casa quiser uma dessa, basta acessar cpb.com.br. 30 segundos. Valendo, casal. Será que é preocupado, perturbado, furioso ou decepcionado? Olha, eles já olharam e mudaram. Foram para perturbado, que era a primeira opção. Apareceu ali, perturbado. Isso. Deve ser isso. Eles estavam achando que era, estavam em dúvida. A resposta dada por Josemara e Sérgio com a ajuda da Bíblia, a nova versão transformadora está... Certo, é isso mesmo. Ali está escrito perturbado em Gênesis 21, 10 e 11. Perturbado, preocupado são parecidos, mas como a gente usa uma tradução específica, está certa a resposta de vocês. 200 pontos para Josemara e Sérgio, 200 pontos para Arlete e Júlio. Tudo empatado por aqui. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso. E também o quadro Zap Zap Bíblico. Fique ligado, eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Especial Edição. Casais. Estou de volta com o primeiro dia da semana de disputa entre Josemara e Sérgio, que estão com 200 pontos, e Arlete e Júlio, que também tem 200 pontos aqui no Bom de Bíblia Especial Edição Casais. Está tudo empatado por aqui. E agora a gente vai para a sessão do verdadeiro ou falso. Lembrando, Josemara e Sérgio não têm mais direito a ajudas. Já usaram as duas que tinham direito no programa de hoje. Arlete e Júlio, caso queiram, ainda têm direito às duas ajudas, porque não usaram nenhuma no programa de hoje. E agora, no verdadeiro ou falso, baseado no livro de Gênesis, eu começo com vocês, Arlete e Júlio. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Foi Sara quem disse a Abraão, abre aspas, livre-se da escrava e do filho dela. É ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac, fecha aspas. Essa afirmação é verdadeira, lembrando, estamos usando a nova versão transformadora na formulação das perguntas aqui. É verdadeira ou é falsa, valendo 100 pontos. 30 segundos, eles já responderam. Já foram aqui, não queremos ajuda, estamos seguros, foram em verdadeiro. É isso mesmo? Tem certeza? Sim. Será que eles estão deixando passar alguma palavrinha, que de repente a nova versão transformadora é diferente? Bom, mas eles já foram, não dá mais pra mudar de opinião e nem pedir ajuda. A resposta dada por Arlete e Júlio, opção verdadeiro, está... Certa resposta, é verdadeiro. Não tinha nenhuma pergunta. Arlete, você está me olhando com uma cara assim, menino, o que você fica fazendo suspensão? É que eles me pagam pra eu fazer isso, entendeu, Arlete? Mas eu não ganho pra morrer aqui. Ela é cardíaca, entendeu? Entendeu? Lá no Vite Saúde, o pessoal te paga pra fazer receitas gostosas, é que eles pagam pra eu fazer suspense, entendeu? Mais ou menos isso. Mas é que a tua faz bem pras pessoas, o suspense não está te fazendo bem, né? Não, não faz, pra mim não. Mas eles acertaram, apesar do suspense, 300 pontos pra Arlete e Júlio. Agora com vocês, Josemar e Sérgio, valendo outros 100 pontos, afirmação na tela. Em Gênesis, lemos que após Agar ter sido mandada embora junto com seu filho, ela andou sem rumo pelo deserto de Sur. Sur, isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vi o Sérgio balançando a cabeça aqui, falando não. Você acha que é falso por quê, Sérgio? É um outro deserto, né? Ah, não é Sur, você acha que é isso? Você está segura da resposta, Josemara? Estou com ele, estou confiando. Isso que é bom da dupla, entendeu? Um sim, isso ajuda no outro ali e tal. Não vai apoiando o outro. Tá bom. A resposta dada por eles, falso, acreditando que não é deserto de Sur, seria um outro nome, está... Acerta, é falso, porque não é deserto de Sur. De acordo com Gênesis 21, 14, é deserto de Berceba. Por isso que está falsa a afirmação. Acerta também o casal. Olha, está todo mundo empatado aqui. 300 pontos para os dois casais bons de Bíblia. E agora, vamos para o quadro Zap Zap Bíblico. E agora, a nossa produção do Bom de Bíblia imaginou um diálogo entre um casal da Bíblia, como um todo, não é apenas do livro de Gênesis, falando algo como se naquela época ali da Bíblia tivesse WhatsApp. Então, se tivesse, eles estariam conversando do jeito que a produção imaginou aqui. E os nossos casais aqui terão 30 segundos para adivinhar quem é o casal em questão. É o mesmo diálogo para vocês dois. Então, vocês vão escrever na lousa. Acabados os 30 segundos, vocês têm que parar de escrever. Se acertarem, fazem 150 pontos. Você aí de casa vai ser desafiado agora também. Será que você vai acertar? Vamos ver o diálogo aqui do Zap Zap Bíblico imaginado pela produção. Começa assim. Preciso te contar uma coisa. Eu estou grávida. Então, a mulher do casal está falando isso. E aí, o homem manda um emoji de um olho arregalado e fala. Como assim? Se eu não sou o pai, você me traiu? E aí, ela responde, né? Eu não te traí. Mas tem uma explicação para isso. Quem é o casal aqui do Zap Zap Bíblico? 30 segundos. Então, eles estão escrevendo aí. Quem será que é o casal? Eles estão escrevendo. Arlete e Júlio já escreveram. José, Mara e Sérgio também. Você aí de casa já escreveu? Já sabe quem é o casal desse diálogo? Bom, vamos ver. Eu vou pedir primeiro para Arlete e para o Júlio. Eu vi que eles terminaram primeiro. Mostra para a câmera da frente aqui o que vocês escreveram. Maria e José. Ok, pode baixar. Vamos lá, José, Mara e Sérgio. José e Maria é o mesmo casal. Se acertarem, ambos fazem 150 pontos e continuam empatados. Será que é isso mesmo? Maria fala, preciso te contar uma coisa. Eu estou grávida. Aí o José fala, como assim? Se eu não sou o pai, você me traiu? E ela responde, eu não te traí. Mas tem uma explicação para isso? Olha, para mim parece fazer sentido. Será que é isso mesmo? A resposta dada pelos casais aqui. Maria e José está... Certa resposta. É isso mesmo. Maria e José. Uma vez que Maria ficou grávida, de acordo com a Bíblia, pela ação do Espírito Santo. Ambos fazem 150 pontos. Continua tudo empatado aqui. 450 pontos para os dois casais. E já deu para perceber que essa semana vai ser animada e muito disputada. Porque esses dois casais aqui estão afiados na Bíblia. Está tudo empatado por aqui. E eu quero te convidar a acompanhar o programa de amanhã. junto comigo e aprender mais da Bíblia de maneira dinâmica e divertida. E antes de eu ir embora, eu quero fazer um agradecimento aqui para você aí de casa, que é anjo da esperança. Porque o bom de Bíblia, assim como entre família, ouvido e saúde, só podem existir graças às doações dos anjos da esperança. Pessoas de todo o Brasil que assistem a Novo Tempo. E por acreditar e gostar da programação da Novo Tempo e verem como Deus atua por meio da Novo Tempo, fazem as suas doações. Parte dos seus recursos mandam para a Novo Tempo para a gente continuar fazendo esse trabalho. Então, aos anjos da esperança, muito, muito obrigado. Agora, se você ainda não é um anjo da esperança, eu quero te convidar a fazer parte de um exército da esperança. É isso mesmo. Seja um anjo da esperança. Você pode ligar agora, porque o time de atendentes do Anjos da Esperança está esperando a sua ligação até às 11h30 da noite. É isso mesmo. 12 é o nosso DDD. 21, 27, 30, 30. Você liga agora e fala assim, olha, eu quero ser um anjo da esperança e rapidamente vão fazer o seu cadastro para você se tornar um parceiro da Novo Tempo, combinado? Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com essa disputa. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Além dos remédios naturais, nós oferecemos procedimentos complementares. Banhos terapêuticos e relaxantes. Massoterapia e geoterapia estimulam o organismo a responder positivamente ao tratamento e aceleram a restauração da saúde. Vem experimentar!